Erick Bronck, só salva meu parceiro, tamo junto. Quando você vê a viatura, você vira o Sidney Oso, não entendi. Ou joga uma pra baixo. Mano, quando eu vejo a viatura, eu fico tranquilo, tá ligado? Fico tranquilo, fiz que nada tá acontecendo, fiz que é um carro normal. Nenhum olho pro lado, esse é o segredo, os caras não vão ver a viatura na sua bota. Raridade, raridade. E se você estiver errado, já sabe, né? Só salva meu parceiro, tamo junto. Qual foi a fuga mais sinistra que você já deu? Rodoanel. Sinistro. Pedro.i46. Rodograu foi a fuga mais louca, toda vez que eu fui para o Rodograu era uma fuga. Bagulho louco, rapaziada. Com quantos anos você comprou sua primeira moto? Mano, minha primeira moto foi meio que eu tomei de meu pai, depois eu paguei pra ele, tá ligado? Isso é um babo meio louco. Tinha o quê? 12, 13 anos, por aí, mano. Mano, ela tá atrapalhando vistas, dando, tomando banho. Em quantos, ó, Kleber.ff. Com quantos anos comprou a AXT? Foi, eu comprei... Meio deus, não. Não tinha 18, 19. 19 anos, rapaziada, eu comprei minha meota. Mano, é só progresso pra nós, rapaziada. Mano, não importa a idade, não importa nada. Você tá no corre dia de cedo, então esquece, Jão. Não importa a sua idade. Se você tiver no corre, se você tiver no foco, você consegue, mano. Só salve, parceiro. Tamo junto por interagir. Vai tirar a traseira da meota do final de ano? Jonas Capote. Capote. Os nomes loucos desses parceiros, mano. Não falo seguidor, mano. Mano, às vezes eu falo seguidor, mas, mano, bagulho estranho. Meus parceiros, mano. Não tem seguidor, não tem nada. Meus parceiros, não tem esquema de nada. Meus parceiros. Meus parceiros, você tá fortalecendo dia a dia. Já tô vendo, nem sei o que eu tô fazendo, mas... É... Vai tirar a traseira da meota do final do ano? É esse mesmo. Jonas Capote, só salve, parceiro. Tamo junto. Mano, eu quero tirar a traseira dela. Eu queria tirar a traseira dela ontem, mano. Todo final de semana eu vou tentar tirar a traseira dela e gravar um vidião. Só que por que eu nunca fiz isso? Porque eu falei pra vocês que só vou tirar quando vocês baterem mil inscritos lá no meu segundo canal. Então, vamos lá, rapaziada. Link que vai estar na descrição e nos comentários, mano. Vamos lá, velho. Porra, vocês não ajudam. Às vezes vocês ajudam sim, mano. O canalzão lá tá milhão já. Tá com 500 inscritos, é louco. Falta só metade. Tamo junto de coração, mano. Só agradeço. Fortalecer. E no final de ano vai ser o melhor rolê de todos. Porque vai ser o rolê de Natal superação, rapaziada. Os parceiros que tava de 160 e tava de motinha, tá tudo de XR, tudo de canhão, tudo de meiota. Rapaziada, só aguarde. Esse especial de Natal, mano. Vai ser o mais chave de todos. Vocês vão ver. Ó, GSGS872. Já te desmereceram nas antigas e agora só porque você tá de meiota, quer encostar com você? Parceiro, eu vou ser sincero aqui. Não. Mas essa pessoa que me desmereceu... É... Como que eu posso dizer? Fala que eu tô metido, tá ligado? Fala que pá, que pum. Mano, sabe que o bagulho é da hora e não assume, rapaziada. O bagulho é louco. É vários olhos, vários na quebrada. Eu só fico sabendo, fico pianinho, fico, não sei de nada. Trato na maior humildade, fio. E já era. Deus sabe de mim, Deus sabe de minha cabeça, Deus sabe de tudo, entendeu? Então eu fico tranquilo, mano. Tranquilo, tranquilo não, entendeu? Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta interessante. Qual a sua meta para 2021? Manda salve. Acredita que eu não parei pra pensar nisso ainda, mano? Mas eu acho que vai ser o que minha meta, mano? Minha meta vai ser chegar nos meus objetivos, já. Eu acho que em 2021, mano, eu vou atropelar tudo. Eu vou conseguir muitos... Muitos inscritos, muitos parceiros, mano. Você dá pra ir muitos inscritos, tá ligado? Pra... Mano, acho que 2021 quero... O que, mano? Fazer vídeo direto pro YouTube. Quero fazer o bagulho pra dar uma... Mano, o que? Eu tenho que se falar uma alavancada, rapaziada. Eu vou pra cima, mano. Porque esse é meu foco, entendeu? Meu foco é chegar a como? Vários inscritos, mano. Chegar nos milhão. Meu foco é os milhão, rapaziada. Com quantos anos começou as entregas? Salve, pois, Ciro. Mano, todo mundo pergunta isso pra mim, tá ligado? GSGS872 de novo. Mano, comecei as entregas, eu tinha o quê? Três anos atrás... Dezesseis, quinze anos. Por aí, rapaziada. De menorzão. Comecei a trabalhar nas entregas de menorzão, mano. De menor. Como? No mesmo começo, eu ficava como chucro. Em choque. Mas depois eu acostumo. Murilinho. Só salva, meu parceiro. Paulinho. Pretendo sortear o rifá 66, manda salve. Mano, eu pretendo sim, rapaziada. Só que o quê, mano? Eu pretendo quando eu tiver já... Com um público maior, tá ligado? Com um público maior, que aí já vou fortalecer vocês, mano. Que aí, porque, ó... Um exemplo. Se eu fizer agora, eu acho que... Muita pessoa não ia comprar, tá ligado? Porque pra mim, não dá pra fazer uma rifa com um valor baixo. Tinha que ser um valor, mais ou menos o quê? Uns 40, 50 real. Aí eu não sei se todo mundo tá nas condições boas, tá ligado? Nessa pandemia. E pra mim, agora não vira, mano. Então, mais na frente, quem sabe, né? Só salva. De onde surgiu a ideia de criar o canal do YouTube? Manda salve. K1.011 Mano, a ideia de criar o canal do YouTube, mano, foi uma vez que eu criei... Que eu fiz um vídeo, eu editei um vídeo meu no grau, nem sabia da grau. Postei no Face, o bagulho viralizou, já. 20 mil visualizações rápido. Aí eu falei, mano, eu acho que eu nasci pra isso. Aí eu comecei com uma página no Insta. Aí depois foi indo, foi indo. Aí o Rafa falou, mano, cria um canal, cria um canal. Foca no canal, pá. Aí eu falei, ah, não, mano, ah, não. Aí depois eu ajudei ele a estourar uns vídeos, tá ligado? No YouTube dele. Aí eu comecei a pensar, mano, vou tentar, né, mano? Aí eu comecei e tô aqui hoje fazendo vídeo pra vocês. Só agradece, ó. Vamos me incentivar, entendeu? Tamo junto, meu parceiro. Quantos números faltam pra soltar o ganhador da Mix? O ganhador da Mix? 011 Biel, tamo junto. Tamo junto. Mano, acho que falta 400, 300 e pouco. Uma coisa assim, eu não conto todo dia, rapaziada. É uma pá de pergunta toda vez disso, mano. Entendeu? Então eu não tenho noção, mano, direito. E tá indo embora rápido, rapaziada. É porque eu não tenho muito tempo, tá ligado? Eu tô ficando administrando lá, pá e pum. Mas, mano, o bagulho tá indo rápido. Já entra aí, ó. Vou deixar o link lá nos comentários. Já entra lá, mano. Já pega seu número, é apenas 10 reais. Você pode ganhar uma moto. Ai, meu Deus. Ó, Matheus, Anderlar e Machado. Pretende trampar em algum lugar depois que sair da vida de motoboy? Mano, pretendo viver por conta própria, tá ligado? Pico, vivendo de YouTube, Instagram. É, o quê? Vendendo minhas camisetas, meus adesivos. Mano, meu sonho é viver assim, tá ligado? De motoboy eu só saio pra viver assim, rapaziada. De motoboy eu saio pra viver assim, entendeu? Entrei numa firma, mano. Eu até chorava de manhã pra ir trabalhar. Horrível. Não. É de motoboy pra você fazer isso aqui, ó. Viver de YouTube e Instagram, entendeu? Eu vou conseguir. Vocês vão ver. Foco. 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 Qual foi a sua reação conquistar a sua moto? Max William Santos. Minha reação, mano. Não vou mentir pra vocês aqui, rapaziada. Eu não vou falar que eu não imaginava com essa moto porque eu já imaginava, tá ligado? Ficava vendo uns 10 vídeos no YouTube por dia sobre ela, sobre a melhota. E quando eu fui tirar, mano, ela, eu vi que o bagulho eu fui um pouco ingrato. Confesso. Agradeci muito a Deus por ter conquistado esse sonho. Mas eu sentia, mano, que a moto ainda não tava do jeito que eu queria, tá ligado? Eu olhava assim e falava, não, mano. O guidom feio da Ox, os bagulhos feios, os bagulhos feios. Falei, não, mano. Já corri atrás, já fiz dívida. Comprei o guidom, tirei uns ferros, uns ferros ali, uns ferros aqui. Aí tá ficando do meu gosto, rapaziada. Tá ficando. Pretendo fazer outras coisas ainda, viu? Pretendo cromar ela. Não, deixa baixo. Trocar os kits. Não, até o final do ano que vocês vão ver, vai ser projeto na melhota. Só salve, tamo junto, mas... Ives Rafael. Como é que tá ficando famoso? Pai, cheiro, só salve. E uma coisa, famoso é Deus. Mas é que já tá ficando conhecido, tá ligado? Mas eu vou falar pra você, mano. É uma sensação da hora, rapaziada. Mas toda ação... Como é que eu falo, mano? Tudo tem uma consequência, tá ligado? Bagulho, mano. É muito mimimi, mano. É muito mimimi. E uma coisa que eu falo pra você. Ninguém da sua quebrada vai te apoiar, tá ligado? Poucos, poucos. A pessoa da sua quebrada, não valoriza quem é da quebrada que tá nesse ramo, entrando nesse ramo não, fio. Não valoriza, rapaziada. Isso aí esquece. E é muito mimimi, viu? Bagulho, você tem que aguentar, mano. Bagulho é mil grau. De verdade, mano. Não é só... É só alegria, não. Bagulho tem várias consequências. Bagulho é mil grau. Tá achando que é mil maravilhas, que não é, não. E só salve, parceiro. Agradece, viu? Por a pergunta que interagiu com nós. Posta mais vídeo, grau zoeira. Muito top. Manda um salve pra mim. Rato do grau. Tamo junto, parceiro. Mano, pra quem não me segue no Instagram, eu posto uns vídeos meme lá, mano. Da hora. Que eu tiro aqui do canal, tá ligado? E jogo lá, só que na vez são meme. Vou postar dois vidinhos aqui pra vocês verem. Pode ser sem freio, ó. Sem freio. Sem freio. Meu Deus do céu. Tá bom, tá bom. Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Sem freio. Como é que tá o chinelo? Meu Deus do céu, meu. Vai vir aí, meu Deus do céu. Meu Deus. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai. Eu tenho publicidade. Cabo! Cabo! Viu aí, né, mano? Gosto, o bagagem da hora, mano. O povo tava editando mais. Tem vários pra fazer. Já segue nós lá. Paulinho 1.000 grau, hein? Rumo aos 30.000. Luiz Fernando. Com quantos anos eu fui morar sozinho? Manda salve. Fui morar sozinho, mano. Eu tinha... Mano, toda vez eu acho que eu era. 14 anos eu era 15. Já é independente, fio. Meu pai e a mãe me ajudavam com um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas já ralava pra pegar o meu. Pra ter um mil, mano. Mano, agora a última pergunta aqui. Última pergunta aqui, mano. Agora pra finalizar, entendeu? Olha essa pergunta. Qual foi um dos piores enquadros da sua vida? Um dos piores enquadros da minha vida foi o que eu contei no vídeo anterior, que foi pro Rafa. Foi lá na ciclovia. E outro, mano. Foi o da rota na quebrada com o Diel. Tava com o Diel, tá ligado? Achei de dar uns graus. Eu, Diel e o Rafael. E seguinte, mano. Nós tava como, rapaziada? Nós tava de XR na mó isca. Aí nós voltando, tá ligado? Do grau lá que nós tava. Eu vi uma lombada. Eu falei, vou puxar agora. Aí quando eu fiz pra puxar, eu vi a rota. Eu falei, nossa. Já dei uma amenizada, nem puxei. Passei da rota suave. Eu desci na rua. Quando eu desci lá embaixo, outra rota. Eu falei, meu Deus do céu. A moeda tá quebrada. A moeda tá quebrada. A moeda tá moeda. Aí eu desci, tá ligado? Eu perguntei pra favelinha. Quando eu vou descendo, Jão. Quem tá na outra rota? Outra rota, mano. Oxi. Quando eu vi com a rota. O cara já colocou a pistola como aqui no meu peito. Vai, caralho. Se eu correr, vou logo atirar no seu peito, vagabundo. E aí? Vou fazer o quê? Não fiz nada. Só levantei as mãos. Costei lá no enquadrão sinistro. Sem habilita também. Mas de outavo. De outavo na minha garupa. Só que aí na hora de ir embora, mano. Na hora de ir embora, é no meio do enquadro, rapaziada. Abra as pernas. Já me deu um chutão assim. Aí o senhor já caiu no chão, tá ligado? Já pisei no celular. O Rafael já começou a querer me dar risada. Com o Diel também. Eu todo apavorado. Os caras amizaram até hoje, mano. Desse enquadro. E o maior vergonha, mano. Foi na hora de sair. Porque os caras falaram, não. Quem vai no topo vai ser ele. Porque ele tá habilitado. E era o Diel, tá ligado? Aí o Diel foi baixinho, magrinho, na frente. Sentei atrás. E eu acostumado, mano. Que quando na hora de sair, eu deixo o capacete me levantar, tá ligado? Eu deixo ele levantado. E o Diel deixou o moto morrer. Eu falei, caralho, Diel, não faz isso, não. Aí os caras olhou assim pra mim e falou. Você tá chapando, ô filha da puta. Baixa esse capacete. Meu Deus do céu. Eu fiquei mais vermelho do que eu já sou, mano. Fiquei com o pimentão. Pior em quadro da minha vida. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês gostaram desses dois vídeos que eu paguei postando no canal aí, mano. Se não gostou também, tá ligado? Eu só tentei trazer um conteúdo. Se vocês não gostaram, tá tranquilo, mano. Tranquilo. Logo menos nós trazemos conteúdo do outro pra vocês. Mas, mano, deixa nos comentários aí, mano. Vocês gostou? Não gostou? Como que é? Comenta aí pra ajudar nós, pra fortalecer. Deixa o seu feedback aí, pra dar uma atenção. E, mano, deixa uns conteúdos aí pra nós fazer, rapaziada. Comenta aí, mano, o vídeo que vocês querem. Como que é aí. Entendeu? É nóis. Tamo junto. Agradeço por ter ficado até aqui. Se inscreve no canal. Deixa o like. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto